Na sala, né? Quais seriam essas condições, né? Então a gente já falou aqui, uma sala aleijada, bem iluminada, sem estímulo visual, nenhum estímulo visual que eu falo é quadro mesmo, né? Algum quadro na parede, alguma coisa assim, algum recado dizendo que tem que desligar o celular, tudo bem, isso aí faz parte, né? Mas assim, o palográfico, desde que você iniciou, ele não pode ter interrupção. Você tem que orientar a pessoa que ela não pode fazer pergunta no meio do teste. Ela tem que fazer perguntas antes e depois, no momento do intervalo. Porque se ela faz uma pergunta no meio do teste, olha que isso acontece. A gente tem que orientar, porque aí, ó, já atrapalhou tanto o teste dele. Telefone que toca no meio do teste, gente, é muita interrupção. Então vocês percebem que é muita coisa pra gente cuidar e prestar atenção na aplicação do palográfico. O lápis, por exemplo, né? O lápis tem que ser aquele lápis redondo. Porque a orientação que eu tenho, né, do palográfico, é que você deve apontar o lápis, né? E pegar a pontinha dele assim, ó, achatar um pouquinho. Então você deve apenas dar um risquinho numa folha de rascunho assim, pra você não entregar ele com tudo aí pro seu candidato. As mesinhas, as cadeiras, elas têm que ser de madeira, se for de madeira, uma madeira lisa, né? Não pode ter aquelas fissurinhas, porque isso aí vai alterar justamente lá na pressão do traçado, né? Tchau, tchau.